Oi, gente! Eu sou o Mário e eu sou a Tiago. E o vídeo de hoje é... Quem come mais? Comida de mais carinha! Meus participantes especiais aqui, Cruizão e o Boba! E aí, filhos? Eu sempre vou falar pra vocês que vocês vão perder neste vídeo hoje. Quer saber do que eu nem almoçou. Vou fazer uma revelação pra vocês. Ai, meu Deus do que eu acho. Esse cara aqui deixou de ser almoço e ele vai perder junto comigo, que é o tamanho de fome. Gente, sério, eu não vou aceitar. Eu tô com muita, mas você que tá fome? Eu tô com muita fome mesmo. Mas então, vamos começar a trazer as coisas. Daí, o professor já comeu até o HIV, porque, olha, menina, sinto muito. Ó, comida que faz a Julina, eu ADORO! Ainda mais adora que você come amendoim, né? Você tá pegando os dois pão com manteiga que eu ia comer hoje? Eu tô pegando e comendo um monte de bife. Ai, eu comeu o bife. Ela tá dando a enxerga. Ela foi estratégica, ela. Ela já empurrou muito comida hoje, gente. Olha, vamos começar com um bolinho de milho. Nossa, que lindo. Bolinho de milho. Nossa, produção, mas não é isso. Não, não é isso, gente. Mas é porque tem muita coisa. É mesmo? Já estou ansiosa, hein? Nossa, chega do bolo. Vai, vai, vai dar um brinde aqui, ó. É, um, dois, dois, dois. Brinde ao bolo, bolo de milho, esse aqui? Bolo de milho. Isso, ó, tem talhão aqui, se quiser, Cruzão. Porque o bolo tá tão macio. Eu quero dar, mas o brinde ao bolo de milho. Bom, brinde. Hummm. Nossa, e é cremoso. Gente, sabe aquele bolo de milho que é cremosinho? Hoje não vai perder, porque ela tá gostando do bolo. Primeira mordida, ela tá gostando. Nossa, isso aqui tá maravilhoso. Eu amo fresca gelina, gente, nessa época. É muito bom. Olha a bomba, olha a bomba. É mentira. É bomba, né? É bomba. Gente, mas eu confesso que eu amo essa junina, mas eu não sei brincar, porque no Japão não tinha, entendeu? Então eu não tive isso na minha infância. Eu já estou com sede, eu já estou com sede. Olha, pessoal, o refrigerante é livre. Isso também pode tomar, é livre? Pode, isso é livre. É verdade, pode vir uma joga pra cada um. Não, é a vontade, se você quiser encher a barriga. Não pode encher a barriga, não pode encher a barriga. Não pode encher a barriga, não é, não, correntes. Oh, amendoim, amendoim. Amendoim. Aê. Viva amendoim. Então você também chamaria a parada nessa rodada. É verdade, mas agora eu gosto. Agora eu gosto de amendoim, né? Adoro. Hummm. É, só que eu gosto mais de comidas com amendoim do que o próprio amendoim. Rolou. Olha isso aqui. Eita. Ele tá querendo me intimidar. Eita, eita. Cuida aí, hein? Não é nada não, né? Nossa, é delícia. Gente, ele tá bem temperado, né? Que delícia. Hummm. Ó, meu querido, bateu assim de alho. Caramba, ele fez tudo isso na boca, vai engasar. A gente tem que intimidar nós. Se passar a mão, vai ficar só doido. É, mas devagar a gente consegue alcançar ele. Já tem tempo, né? Você percebeu que tem até um alho no amendoim? Então tem alho, que delícia. Mas, amor, comentem aí. Quem vocês estão torcendo, hein? Ó, pra mim vocês comentam um emoji de coleção. Deixa eu ver um emoji batendo na bolinha de tênis, assim ó. Ah, do tênis. Amor, você tem que ter a bomba. Tem que ter a bomba. Uma dinamite. Olha aquela bomba lá, preta. É. Ou uma barrinha pegando assim, levantando música. Vão logo que vocês dois ainda não comeram. Já estão vindo. Puta, cara. Ô, louco. A gente tem um negócio de avogado. Basta com pizza aí. Foi aqui que pediu canjica. Nossa, é da Tia do Joinha? Senão não quer. É lógico que é. É. Gente, porque é sério. Melhor canjica é da Tia do Joinha, hein? Hum, canjica deló. Então, cern. É uma coisa que o moço ganhada, hein? Gente, a casca come? Eu jurava que tinha que tirar a casca. Ah, gostosinha da casca, gostou de saudade. Mas eu tô. Não, eu não sei. Eu não tome como vindoinha assim também. Não pego com gosto do seu amendoim. Tá com sabor de alho. Ah, esqueci de falar. Gente, isso daí é com alho. Nossa, muito bom, querido. Eu nem deixo a boca, nem falo. Esse afete tá passando com a minha cavete, deixa eu já ir em emagrecer. Fala bomba! Fala bomba! É os dois, meus dois chegam falando, então morre. Vamos arrumando! Não perdi pra ele. Não, foi com a dívida, hein? Vai fazendo. Gente, só porque eu sou uma produção muito legal, eu vou deixar vocês escolherem para a próxima rodada entre doce ou salgado. Vocês querem doce ou salgado pra próxima? É, que é o salgado, eu sei. Salgado. Só não se esqueça que o senhor tá colocando salgado muito antes e acabar todo salgado, depois vai vir tudo doce. E aí, gente? Então vocês acham que tem que ser mesmo salgado? A gente tá melhorando doce, né? Doce, doce. Doce? Doce? Ó, o pai nem da opinião. Você tá concentrado ali. Ó, se vir doce eu vou comer, se eles salgarem eu não comer também. Com mais ou não? Com mais um doce? Acabei o meu, hein? Gente, isso tá muito rápido. Mostra que delícia. Ai, nada. E aí, doce mesmo? Sim. Quando você faz com a dívida, você faz uma pendada com manteiga e manda a gente comer uma pendada com café com pão. Alô. Eu tô chegando com as coisas, tô vendo que não estão ainda preparadas para o próximo. Eu posso, eu posso. Tem até menino na minha boca ainda? Pode embora, pode embora, eu vou comendo. Pode? Ó, se vocês demorarem, vocês vão começar a sentir aí, tipo, pressão. Pressão, ó. Que que é? Ah, o bombe já tá vendo, dá pra ver daqui. Tcharam! Paçoca! É paçoca! Paçoca! É paçoca! 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 É paçoca! É paçoca! É paçoca! É paçoca! É paçoca! Mas o tema não é raponzel. Mas vai ter uma raponzel. Que legal! Tá vendo que tá vendo muito farelo, hein? Muito farelo, hein? Vamos dar uma comida! Tem um fome! Olha a bomba! Tá começando a ficar com medo. Gente... Tá gostando mesmo? Gente, mas sério, essa competição aqui vai tá bem difícil, né? Vou botar um uso pra completar aqui. Essa paçoca tá muito boa. Que paçoca gostosa! Tcharizão! Comidas! Vamos comer! Louco, você já comeu paçoca? Minha de Costa vai comer a paçoca! Pô, você tá desenhando e tá fazendo comida aí? Eu almocei hoje também, viu? Comi três bifes. Três bifes? Três bifes? O louco com arroz. E aquele molhinho especial que eu sei fazer pra pôr na carne. Nossa, que paçoca duro! Gente, ele testou fazer um molhinho. Tá lá no canal do dia do joinha, né? Último vídeo dela. Quem quiser ver esse molhinho. A gente cozinhou a partir do joinha e depois tem que fazer um molhão. É! Olha, falando da tia do joinha, esse próximo também foi ela quem preparou. Temos aqui... Cuscuz Paulista! Meu irmão, esse é salgado! É! Vamos no Cuscuz Paulista! Bora comer Cuscuz? Gente, pera! Eu que decorei na tigelinha, tinha que ter que ter que informado o Cuscuz, né? Bom, gero! Eu decorei pra quê? Pra produção! Tem que terminar comendo no lado da bebida. Olha! A gente vai ter desenformado! Olha que lindo! É que a mãe que fez, mas eu que decorei. Aí eu decorei pra quê? Que bonitinho! Se eu não desenformei! Olha, ele desenformou pra vocês verem. Os dois já tá comendo, então tá nem comendo. Mas olha que gracinha! Esqueci, gente! Eu amo Cuscuz Paulista! Olha, ele tá fazendo fome na casa, viu? A cabeça dele meio que dá pra formar um pão. Não cai nem o farelo. Não, gente! Mas se a paçoca aqui é doçou tudo, não? Caraca! Tá fazendo nada doce! Tô com fome! Entendi, corte! Você não começou a comer ainda? Vou pegar agora! Hummm! Tenta muito! Olha, eu vou ajudar você. Tem uma farelinha que eu vou comer. Pra não sobrar nada. Nossa, aqui tá muito bom, hein? Eu não quero por quê. Parece que hoje, pra mim, o salgado tá sendo melhor. Tá. Acho que eu tava com fome. O ovinho tá no ponto, né? Muito bom. Ai, gente, desculpa, mas já tô cacete, tinha segurando um doce. Mais um doce? Manda um doce pra mãe. Não me diz que é doce de abóbora, né? Que é o meu menu favorito, é de vocês. Surpresa! Só vou mostrando na hora. Hummm! Isso aqui tá bom demais. Eu quero surpresa. Pô, Deus do lado, vai. Com o paçoca enfiado aqui. Isso aqui, pra não é? Com a boca? É bonitinho, né? Bonitinho, gente. Olha pra você ver, ó. É doce o quê? Bolo de fubá! Fubá! Cremoso, hein, gente? Nossa! Eu não quero mostrar ali de close para os amores. Tá cremoso mesmo, hein? Olha isso, hein? Hummm! Ó, amor, eu tô tentando mostrar pra vocês, mas não quer focar aqui perto, ó. Mas ele é aquele cremoso, bem bonitão. Delícia, hein? Nossa, muito bom, hein? Hummm! Isso aqui tá bom demais! Olha a bomba! Amou todo de boa, hein? Eu não comi ainda. Não, não é? Não gostou. Vocês são muito rápidos. Hummm! Delícia! Comida! Ai, é? Será que ela não mostrou mesmo, não? Acho que ela mostrou e esqueceu e comeu. Gente, eles comem muito rápido. Quando a gente vai sair pra comer assim no rodízio, dá até vergonha. Então eles comem e rápido. Só faça olhando o seu. Imagina eu perto deles, já que você, assim, tipo, do seu lado só lerta. Não, isso que eu também, só que eu como rápido, né? Aham. Eu como rápido, mas esses dois aqui eles devoram. Nossa, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. A bomba! Comida! Tô comendo o polo ainda. Tô comendo agora. Nossa, já tá chegando mais coisa. A manhã, ó, a produção já tá balançando a cestinha. Vai pra cá. Vai uma pipoquinha aí, olha! Pipoquinha! Quero que eu coloque um filminho pra vocês dois assistirem enquanto a Maru tá terminando de comer aqui. Tô lá com um desfriado pra gente assistir aí. É. Vai pro Brother Irmã, quando nós assistiremos alguma coisa aí. Nossa, faz tempo que eu não conto a pipoca ainda. Gente, eu vou parar de falar, porque eu já tô lerda, né? Mas é sério. Parece um pudim! Tá bonito, né? Tá muito lindo! Tá bom! Tá bom! Sério, esse bolo aqui, parabéns pra quem vir, tá muito bom! É, primeiro que eu compro quando eu compro, né? Como assim, pois é? Mas você não sabe, pai, não compro pipoca? Eu quero comer muito lá em força, então depois de outro tempo não fala a pipoca. Pra quem sabe, meu pai foi um pipoqueiro, então eu comi muita pipoca na minha criança. Mas muita pipoca. Meu pai comprava aquele saco grande, cheio de milho de pipoca. Me levava na casa dos meus amigos pra gente comer ainda. É mesmo? Aham. Eu era amigo meu na infância e comia uma pipoca de graça. Quem pode me ajudar enroscando numa vestida? Que que é isso, Diego? Nossa, como que você fez? Meu vestido! Meu fio! Nossa senhora, peraí! Estragou meu vestido! Ah, ele estragou mesmo! Estragou, tirou. Pronto, tirei, ó. Mas esticou em um elástico. Nossa, tá tudo esticado aqui. Nossa, esticou meu. Ele deve ter que mandar ela costureira, eu acho. Se você não pode conversar, você não vai conseguir comer. Não, não vinha da tapalhinha amada, né? Não, não atrapalhou não. Tá descansando. Mas pega aqui sua pipoca, não? Tá mesmo, gente. Foi uma coisa que fez, porque, gente, o Lucas faz uma pipoquinha boa aí. Hum! Qual é o milho da comida? Não. Olha que vai ter milho. Olha, tá com a pipoca no chão. Fala, cruzão! Tá roubando, cruzão! Pode pegar essa pipoca aqui. Não, eu peguei, né? Sou brincando. Meu pipoca tá menos, hein? Faz diferença, né? Desclassificado. Queimando um pouco. Maravilhoso. Olha, mas tá bom, né? Mas tá bom, tá? Tá maravilhoso, né? Eu também tava comendo. Foi que veio depois de um louço. Foi muito gostoso. Oi! Ai! Peguei, peguei. Peguei. Pai, só pega uma pipoca aqui no chão, mas tem problema, hein? Solve, solve aí. Pai, se não enchei minha barriga. Sério, pessoal? Ih! Olha que eu me tiga. Olha a bomba! Olha o roto! Olha o roto! Olha o roto! Meu Deus, tá. Agora que eu tô vendo o pai não com o seu verdinho ali do cuscuz. Sobrou um verdinho, né? Desclassificado. Ai! Tem um verdinho aí. Tem um verdinho aí. A gente tá fazendo o controle de vigia da produção. Tem um verdinho. Tem um verdinho. Deixa eu brincar com a pipoca, não. Não brinca, não. Torei agora. Espirrou o da sua boca. Tô olhando tudo. É o pior do que o zonco. Se tiver um piruá na pipoca, tem que comer o piruá também. Tem. Tem? Tava brincando. É, porque a piruá entrou no peso. Se morder, quebra o dente. Lascou, hein? Quebrou o dente, hein? Tá saindo o quebrador. Normalmente é muito caro, tá animado. Comida, produção. Você tá bem agora. Já quase alcançando o bolo, ó. Ai, viu? Ele acelera, acelera, não comendo. Depois, foi devagar. Tô limpa. E senão a pessoa vai achar que tá cheio de fogo. Olha, agora é uma coisa que a gente come salgado no dia a dia. Mas ele pode ser comido doce. Desculpa. É um arango que eu come doce? Por que não? Ai, gente. É uma coisa que a gente come no dia a dia, salgado. É uma coisa que a gente come assim, no dia a dia, só que salgado. Ah! Não sei o que vale. A gente come assim todos os dias. Era óbvio. Arroz doce! Arroz doce! É! Isso é muito óbvio. Caramba, produção, você que apaixona as comidas hoje, hein? Eu coloquei. Ai, agora eu enrosquei a gente. Meu Deus! Ai, meu Deus! Você tá se enroscando doce! Mas você tinha que ter tirado esse barbante. Corte esse negócio aí. Eu tô enroscando em todos os lugares. É bom! É bom! Vamos comer arroz doce, vem? Arrozinho doce vai te joinha também, né? Tá bom, hein? Delícia! Eu vou comer uma panela inteira. Você já vai morar hoje depois de comer? Boa! Você vai conseguir jogar? Vai comer, velho, por favor? Tá muito bom! Pior que eu esperava um desses dois desistir, vai ser difícil, hein? O que é o que é? Uma coisa amarela! Amarela! Amarela? Amarela? O que que tem de amarela? Ah, gente! O que é? O que é? É o milion! É o milion! Esse aqui vai demorar, hein? Esse aqui! Esse aqui vai demorar! Nossa, rapaz! Eu não sou cheirinho! Calma! Eu demoro, mas eu chego! Você não gosta de milion? Mas você não sabe, pai, não gosta de milion! Nossa, pai, mas milion é igual que você tá tirando o cabelinho! Ele tá tirando o cabelo com problema! Tá no quarto! Meu milion tá cabeludo, velho! Como é que eu não comei cabelo? Mas eu não gosto de milion! Tá cheio de cabelo! Tá sacanagem comigo, gente! Vocês querem me desclassificado, aprovam! Olha isso aqui! Viu, pai? Da próxima vez! Tá pra fazer milion sem cabelo! Não tá! Era pipoqueiro! Não comi pipoca! Não comi mesmo! Me zoou! Viu, ele vem! Vai comer tudo? Vai pra próxima sim! É bonitinho, hein? Ai, ai! Gente, ninguém tá cheio! Tá mais gasgadinho! Tá mais gasgadinho! Esse aqui nem tá cheio! Esse bingão aqui é pra levar! Acho que ainda não, hein! Ai, gente! Tá difícil! Eu vou ter que desistir, eu acho! Não veio! Não, eu vou comer o wii! Tem que ficar ganhando um desses dois aí! Vixe, a gente vai ter que amanhã! Vejo hoje o dia! Você vai com bola! Ah, duvido! Tô mandando mais esse milho aqui! Hummm! Por que é que não ficou no silêncio? Vai comer um misto de milho das inteirinhas! Tá gostoso de comer milho, mas dá trabalho! Até parei! Ai, acabando o meu arroz doce! Não! Muita mensagem, ela vai, né? Ai, corre da maneira que ele! Tô com esperança, gente! Tô com esperança, gente! Tô tentando! Tomei, ó! Pai, você vai desistir mesmo? Gente, acho que ele vai desistir por não ousar da comida! Na cara dele! Nossa, pai, ele é muito bom! Mil vezes maior que o bife! Sabe que eu amo de milho? Hummm! Aquele sorvete lá da Castelinho, aquela... Nossa! Aquela, como é chama? Castelinho da Famonha! Nossa, é bom demais! Aquele sorvete, aquele negócio é bom demais! Meu Deus do céu! Hummm! Tá bom, né? Ok! Ô, comeu tudo? O milho tá macio, tá uma delícia, né? Eu gosto de milho! Eu gosto de milho! Os dois vêm em casa hoje, ó! Num jantar ontem, não almoçaram hoje! Tomaram só água! Pra mim pra casa! Coitado! Eu dou comida pra as crianças, pra escola, pra mim, né? Coitado! É um prêmio que tá pesado, eu morro, coitado! Não, que gerente aí que a gente agora começou a encher! Tão cheio tanto demais, né? Acho que o milho acabou com o pai! Será? Olha aí! Chegou de um lugar! Eu não posso sair até! Força Cruz! Olha aquela dele de dó! Nossa, mas é uma delícia! Delícia aonde, velho? Eu gosto de milho não! Tá macio! É a maior hora de você passar ele! É a maior hora de você passar ele agora! É agora! Eu não sabia dessa, não, hein? É verdade! Eu sei que ele não gosta de comer comida! É! Eu pensei assim, só que não curti tanto, mas não que não gostasse! Você vai ficar comendo milho? Então é isso que eu fiz em diário! Para compensar! Eu nunca vi ele comendo milho! Não, nem, mano! Vamos começar o desafio de quem come mais milho! Eu comendo milho pra todo mundo em casa, mas não comendo milho! Nossa, Pedro! Não vai ver o que você tinha comendo milho! Se o Cruzão come, gente! Daí não, toma banho! Pelo menos umas 6 horas! A primeira vez que ele vai jantar almoçar e tomar banho antes! Essa maninha de casa deve com a namorada, Sônia! Pessoal enche a barriga, vai todo mundo tomar banho! Pessoal janta e vai tomar banho! Vai na piscina! Comenta aí, gente! Quem toma banho primeiro, depois janta ou janta e depois toma banho? Aqui em casa todo mundo janta, enche a barriga e depois vai tomar banho! Pode jantar? Ainda bem que não ganhou ninguém no banheiro! Então pode tomar banho que não bota! Mas olha quantos anos nós já tem provando pro pai que não acontece nada, né? É! São dois anos que a gente vai jantar, né? Você fala, pai, ele tomou banho? Então vai, que a gente vai sair e já janta! Se eu jantar sem tomar banho, não tomo banho! Então dá, então eu já tomo banho! Nossa, mas aqui, a canta aqui, ó! É! Por isso, amor! O que? Você parou! É, pode vir, mano! Vamos ver esse negócio aí! Eu não vou ganhar coisa não! Nossa, mas meu chá tá apertado! Preciso mostrar pra vocês! Olha aqui! Tá grávida! Olha aqui, tá apertado! Olha o Jilson! Não! Ah, mas estufou aí, encheu! Olha a bomba! Pior que é uma bomba mesmo! É um mini... Que nojo! Que bomba! Ninguém é rota! Tá dando gás? Olha o roto! Nossa, esse milho tá grande mesmo! Ô, gente! É! Eu quero ir entregar coisa! Tô aqui parada! Pode trazer! Pode trazer! Isso aqui tá bom demais! Ah, mas esse próximo tá pequeno! Você vai terminar de comer muito antes! Agora é o trabalho psicológico deles! Vai, gente! Tá danijoso o negócio, hein! Olha! Tá acabando, hein! Tava muito boa a companhia de vocês, meninos! Mas eu vou ter que me retirar! Quê? O milho te derrubou! Você não vai comer o milho? Enchi! Foi derrotada pelo milho! Imagina fazer o almoço! Tá mal tudo com o milho! Tá mal com o milho, hein! Gente, você pegar tudo antes de comer! Botar num prato, né, Gera? Ele deve dar muita comida! Vamos engasar esse negócio! Tá mal com comida, hein! Tem os amarelinhos aqui! É mesmo! Tem que comer certinho! Olha lá o verde cheio de amarelinho lá! Procura aí! Vamos até ter os grãos perdidos! Não, é a minha mordida! Minha mordida é diferente da sua! Não, gente, pra mim vou parar aqui no milho mesmo! Tô cheia! Comida, produção! Tá acabando! Ele vai comer o milho todo mesmo! Caraca! Milho com manteiga é bom! Milho com sal é bom! Esse milho não tá bom com nada! Tô chegando com o próximo! O que é, o que é? Uma coisa que a Mário não gosta muito! Ai, eu quero abóbora! É, mas tinha que ter, né, Mário? Isso aí não é certa, gente! Eu não vou pôr gosto de abóbora, não! Come, Mário! Eu vou pôr gosto de abóbora, não! Eu vou pôr gosto de cheio! É doido porque não tem bosta! Pai, agora você vai parar, pai! Tu não vai conseguir nem jogar depois! Já chega, pai! Comer abóbora é doce! Olha o tamanho da doce de abóbora! Ai, é uma delícia! Eu não! Ai, eu gosto! O que tem pra nós aí? Essa doce vai conectar com o meu doce? Tô cheia! Doce de abóbora vai! Doce eu gosto! Pô, uma coisa! A Mário não gosta de doce de abóbora! O pai não gosta do milho! O que que eu teria que trazer que o bomba não goste? É que você não gosta! Ele come de tudo! Come mesmo, gente! Por que você não gosta? Eu mesmo, porque eu não gosto! É, eu sei que você não é muito fã das comidas doces! É! É, em geral, doces eu não sou tão fã! É! Tipo, a comida alimentar, que é meio doce, ele não liga muito não! Ele prefere comida mais com sal, meio doce! Parece que tem uma coisa que você não come! É, mas você come, né? É, eu come! Mário, você parou? Parei! Então, a Mário já está desclassificada! A Mário já está desclassificada? Traz mais milho aí! Mário, você está desclassificada! Comida! E não poderá comer essa delícia! Ah, pastel! Traz mais milho na próxima, viu gente? Pastel! Ô, Cruz! Eu não acredito que é pastel! Meu... Gente, eles não vão parar nunca! A gente fica da manhã aqui! O pastel está meio doce, por causa do tabola! Ai, gente, sério! Esse milho vai ficar para mais tarde, faltou um pedacinho! A gente na barriga! Nossa, eu tô com medo do dedo inteiro, né? Ah, ele me fez assim! A gente na barriga! Agora eu quero ver quem é que vai desistir, amor! Desculpa decepcionar com vocês, amor! E agora, boa sorte! Que vença o melhor! Que vença o melhor! Que vença o melhor! Quero mais um milho! Mais um milho? Vim mais um milho, eu seguo correndo aqui! Amor, vocês vão comentando qual comida típica que faltou neste vídeo! Porque cada região tem uma comida típica assim, né? Que come de diferente, né? Uhum! Tô com sono! Pai, senta que tem alguém triste! Tá queijou? Tô quase triste, né? Sério? O milho deu uma rasteira nele! Nossa senhora! Embaixo de queijo! Vou tudo para o final! O final! Nossa! Olha a lagoa do queijo! Lá vem a produção! Ai! O que você quebrou agora, Gia? Não, não quebrei nada! Você já tá aí, Gia! Agora, eu trouxe uma coisa que eu não gosto! Você não gosta? Nem você, Márcia! Eu também não! Já sei! Doce de batata doce! Ah! Gente! É sério! Não cheira! Gente! Eu não gosto desse doce! Eu não gosto! Vocês gostam desse doce aqui? A moça mãe que gosta, né? Eu não gosto desse não! Você que eu ame esse correto! Você vai aguentar? Um doce? Ah! Como chama milho? É doce de batata ou não? Sem lugar! Gente! Esse doce aí pra mim não... Na verdade eu nem lembro o sabor! Mas o cheirinho, eu gostei do cheiro! Cheiro? Eu não gosto do cheiro! Ô gente! Vocês não vão desistir nunca, gente! Eles estão comendo sem parar! Mais uma rodada de milho, por favor! Ele vai vir pro tal! Milho doce? Vai dar palma isso com as coisas! Como será que isso aí fica? Milho caramelizado igual a maçã do amor! Fica muito bom, né? Deve ficar gostoso, né? Porque milho é bom tanto pra salgado quanto pra doce, eu acho! Só uma vez esse ficaria difícil de comer, né? A gente ia fazer aquelas balinhas, pegar a espiga de milho, colocar assim no caramelo e fazer vários, sabe? Ficarei gostoso! Eu tenho que pegar e... Acho que vai ser difícil pegar e comer o milho caramelizado! É! Poder tirar o milho e caramelizar o milho! Mas vamos pensar hoje... Vai comendo, mamãe! Vai comendo, mamãe! Vai comendo três bife! Coisa que o Bulma não comeu, né? Não comeu! Você comeu três também? Foi três também? Eu comi quase toda a carne! Ô louco, você vai deixar uma janta! Já vou colocar um monte de bife, gente! Vai comendo mais doce! Vai, gente! E aí? Pera, comeu doce já? Só tem mais uma rodada? Pera, você já tá cheio, melhor você abandonar, hein? Ai, ai, ai... Cheira! Chega de comer, meu amor! Vocês estão comendo muito, socorro! Quem aguenta mais bolo? Nossa! Bolo do que esse? Não lembro, só que tá cheirando quebraqueixo! Nossa, que delícia! Que cheiro de quebraqueixo! Bolo de cocada, tipo assim? Ai, deve ser! Bolo de cocada! Nossa, parece bom! Caramba, cheira! Tá cheirando cocada! É, tá cheirando quebraqueixo! Nossa, que cheiro bom! Também disse que o milho tava melhor que essa aqui! Você acha? O milho tava pior que esse! Ai, é louco, não! Agora você tem que ter alguma... Esse negócio é muito ruim, gente! Tu não gostou desse doce? Ah, esse doce pra mim não desse, não! Ele misturou com o milho e tá dando uma azedada! Ai, para de comer, Cruzão! Você ainda vai jogar tênis hoje! Ó, porque ele não vai desistir, não! Olha lá! Para de comer! Esse cara tá fazendo fome, eu não vou aguentar! Ih, chama! Isso de maré! Não dá, não! Gente, hoje não vai dar! O bom, mas tá com muita fome, coitado! Ele tá sem almoço e sem janta, coitado! Mas eu não posso falar que comeu a carne! É nada, ele comeu carne! Eu mandei bife pra ele ontem e comeu bife! Eu comi bife, ele comeu bife! Mas ele faz crescimento aí, velho! Tá malhando bastante! Gente, eu vou desistir também! Não vai mais aqui, não! É mesmo, velho? Olha a bomba! Olha a bomba! Olha a bomba! Tá me danijou esse negócio aí, o milho! Tá me danijou! Tá fazendo com o milho um pouco! Tem certeza, pai! Gente, mas agora que o Cruz não desistir realmente não aguenta mais mesmo! Porque ele é muito competitivo! Tá me danijou esse milho com esse negócio aqui, não vai! Ih! Desistiu! Gente! Vou desistir! O bomba ganhou! Olha o bomba! Quem achou que o Cavalho ia ganhar? Não deu! Desculpa, decepciona com vocês! Na verdade, o milho derrubou os dois! O Cruz não também, gente! Eu adianto milho! É grandão! Se fosse comida, gente, eu ia até brigar mais pra comer! É, mas essas coisas me enrolhou isso! Mas, amor, então escolha aí abaixo qual comida que vocês querem para o próximo desafio e qual competidor que vocês querem ver aqui no canal! E um super beijo para todo mundo! E até o próximo vídeo! Tchau!